2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 É isso aí, é isso aí Com os mutoshis, pode ser tão Oi, sinais No mundo dos mutoshis, pode-se dizer na hora se as coisas estão indo bem ou mal Havia uns sinais certos, como o sinal menos Quando um mutoshi andava por aí com um sinal de menos sobre a cabeça, não era um bom sinal Significava que ele estava deprimido, ou de mau humor Às vezes precisava de uma mínima coisa para transformar o sinal de menos em sinal de mais E até menos, para dois sinais de menos Se transformarem em sinais de mais E quando as coisas estavam muito ruins E o sinal de menos ficava muito pesado Havia sempre um sinal de mais em volta Para ajudar o amigo Havia até lojas facilmente encontradas negociando sinais de mais Onde podiam encontrar xaropes e supositórios Nos dias de festa, havia uma multidão de sinais de mais nas ruas Os mutoshis, às vezes, brigavam E quando brigavam, havia um sinal de divisão entre eles E eles paravam de brigar quando percebiam que o resultado de sua divisão era ridículo Então um pequeno sinal de igual aparecia O sinal de igual era um sinal de que estava tudo bem Na verdade, era o sinal que tinham que ter antes de casar No dia dos namorados, haviam sinais de igual por todos os lados Sobre algumas casas, podíamos ver um sinal de vezes Que significavam que os mutoshis queriam multiplicar Para que fizessem pequenos mutoshis E então, e então Com os mutoshis, a vida é uma grande diversão E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL